Vem, 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 quero ver vocês, quero ver vocês Bate-se cara no trap, bate-se cara no trap Então já para, vê se repara, sabe por que eu não tô afoito Isso é trap, young, escancara, batu na sua cara 808 Mano, acho que você aqui não entendeu Meu freestyle vai pra todo o Brasil Na verdade enganei no 808 Meu flow é mais de 8 mil, então para Calma, repara meu mano Que eu já estralo com o beat, identifico Como já disse Mick Mill E never do other no Rico Ei, deu impromation, mas quero que se foda mano Porque eu trouxe o flow Mano, é porque eu sou o preto enjoado E quando é Mike é meu show Demorou, esse é o Alves, cê não tá suave Por isso eu te bato com o Mastro É legal ele ter o Alves, mas nunca carregar na frente o Castro Demorou, demorou A cultura é verdadeira, falou de Castro Alves Sabe né meu mano que a batalha é bang bang Claro que eu não levo ele na puta da caneta De Castro Alves eu levo ele no sangue Essa é a ideia, sabe que o poeta tá na minha família Por isso que eu escrevo versos E você quando rima só diz carrilha Falou de 8 mil, achou que trouxe velocidade O que importa mano não é a quantidade Químico é o talento, o que importa é a qualidade Então vai com calma Sabe mano que agora eu tô na alma Infelizmente você faz um verso bom Só que mano, a diferença eu rimo com a alma Ó, sabe que agora eu vou chegando Então fiz talidade da míngua Ele falou, o ano reno generation Não rima português e quer rimar em outra língua Deve estar de sacanagem Vai com calma meu rapaz Se não eu vou falar, welcome to the hell Mas hoje é você que vai pra casa do satanás Vamos lá, vamos lá Barulho para cima E o que? Alves O A0 Alves Recomeça, filho O A0 Alves O A0 Alves O A0 Alves O A0 Alves Rapaziada, cansaram já? Cadê aquela mãozinha lá em cima de novo? Cadê aquela bairro da Tissu? Cadê? 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 O A0 Alves 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 E ainda falou de 808 Você na rima creme Eu vou te bater old school, 120 BPM Teu coração hoje ele para no ficep O médico pergunta O que que foi? É só o bumbep Não tem nem problema Eu faço exame cardíaco Você é ridículo Não tenho título Rinho aristocrática com a essência mais prática Talvez temática Minha mãe é professora de gramática Mas eu mantenho sempre minha lida Elevando o conhecimento em cima da batida Sabe o que eu percebo de verdade? Que tem dois tipos de MC Os que fala e os que rima de verdade Essa é a verdade Sabe quantos vão falar do teu titulo? Mas é MC ridículo Se os cara quer falar do meu titulo É melhor falar menos e apresentar currículo Essa é a ideia de que rima por amor E eu boto meu coração em cima da caixa Sabe por que? Porque a faixa é de Jesus Mas em Jesus é onde que o meu coração se encaixa E aí Yungu? E aí rapaziada? Vem na vibe geral Mata esse maluco Yungu Mata Mata Sangue Que o bagulho vai ficar no Certo Então vem geral Segura o BO 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 Ó Castro Alves tá no seu sangue Imando da palha Coração minto Nascimento E na mente gonzadinha Ae Sabe que agora não tá suave Cê bota o coração em cima da caixa Na caixa eu boto o grave Junto com o meu coração Pra mostrar que isso aqui é improvisação Falou Ai Minha mãe é professora de gramática Do que adianta Ele tem um MC que só faz dramática Mano Cê sabe que eu já te mato Mano Isso daqui é um simples ultimato Falou De currículo Cê não rima nada Eu vou fazer meu próprio corre sem carteira assinada Do que adianta Então É isso e não é de letra Terceiro 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 Esse é meu terceiro round, cabuloso, joga a mão pro Altair! E aí, rapaziada! Tá aqui saiu o finalista, hein, cara? Vem geral na mão vai, velho! Salve! Vai, caralho! É só rimar, falar a verdade, cê vai entrar na fila De tanto filar a verdade, a verdade virou minha sigla! Então, essa que é a levada Já que cê faz gramática, a hora faz oração subordinada Não! Oração subordinada, tu é coadjuvante Infelizmente você entra nesse instante Saber porque minha rima é uma viagem Falar que cê é bom é uma metáfora, figura de linguagem Não é figura de linguagem não! Sabe por que rimando? Agora eu tô suave Porque você tá muito predicado, é português Olha o sujeito que tá esbancando o Alves Esse não é o sujeito Aliás, o predicado não é preconceito Veja que eu tô falando isso, quem diria? E você falando rap deve ser uma ironia Não é uma ironia, não é uma ironia Pra você vai explicar Sabe que rimando agora não vai ganhar Porque eu faço figura de linguagem Cada rima que eu mando se torna metáfora Não é metáfora Não é metáfora, é anáfora Sabe que agora você faz uma rima que vai parar Cê falou que eu faço drama, você tá certo É porque a vida é um teatro e eu faço por completo Sabe por que? Agora não foi Se é um teatro então chora agora e ri depois É pique irracionais Só que aqui vocês tão vendo a facente de homens leais É isso, você não entendeu? Então aprende que eu te ensino Cola lá no museu Palmas e palmas Palmas e palmas Palmas e palmas Muito obrigado Vamo lá, vamo lá, vamo lá Barulho para as imagina o que? Ooooo Ralves Ralves finalistas Muito barulho pro Yongue família Surpreendente velho Parabéns Usou um rima clichê, só rima da hora mano Não esquece rapaziada, fortalece o menor Bolo de pote lá em Feber